Você veio de onde, meu Deus? Veste de onde? Essa hora mesmo eu moro em Itaú. Veste de onde? Essa hora da madrugada? Tem vieram, né? Essa é a água benta. E a tira? E a tira? E a tira? A água benta? E a tira? Tá esquebrado o nome do senhor. Já tá esquebrado. Eu nunca vi isso na minha filha. Esquebrado é o nome do senhor. Esse não é normal. Já não vai dizer isso, né? Olá, a tira foi buscar o elenco. Estou do bairro. Ei, Levi. Levi. Samarato em nome de Jesus, né? Vê se fazer aqui o quê? Responde então. Ahn? É. Cadê a mãe? Bruxo de mera. Tá quebrado. Isso, né? Isso, né? Acho que é bru. Ahn? Ele vem daqui, os olhos dele. Xê! Do vídeo. Meu Deus, essa hora mesmo. Onde a gente foi buscar o elenco da paz. Não, jura? A tia já ganhou mesmo. É como aí? 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 Vou buscar o elenco da paz. A boda! A boda! Bruxo de merda. Não, deixa os cães mesmo chegarem aqui Filha da mãe, bruxo de merda Não, não Ô Lely, ô Lely Bruxo de merda, vai voar machucão Se a gasolina acabou Olha aí, olha aí os cães, tá vendo? Não, viram nos cães Deixa os cães, deixa os cães